Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai fazer uma maquiagem de Réveillon. Eu trouxe pra vocês uma maquiagem um pouco mais escura e com bastante brilho, porque eu acho que o Réveillon, lógico que tem que ter brilho e tem gente que gosta de fazer um olho mais marcante, então hoje é isso que eu trouxe pra vocês. Bom, hoje eu também trouxe uma preparação de pele aí, como vocês podem ver, usei meus produtos favoritos, vou deixar na descrição as cores, por mais que eu tenha mostrado quais produtos eram, também vou falar quais produtos eu usei na descrição do vídeo. Mas vocês podem ver que é uma preparação de pele mais simples, eu fiz não tão pesada a maquiagem, mas ela deu pra cobrir a maioria das minhas manchinhas aí, então não foi pesada, mas também não foi leve, foi uma coisa meio termo. Aí, como vocês podem perceber, eu passei um corretivo um pouquinho mais escuro do que a minha pele, ele é um pouco mais alaranjado, porque eu gosto de passar ele antes do tom da minha pele, porque eu sinto que ele tira essa marca roxa de olheira, então eu sempre venho com mais amarelado pra neutralizar a olheira e depois eu venho com mais claro, então eu sinto que ele dá uma super diferença, mas ele dá diferença na cor, né? Essa partezinha aqui da olheira, que ela é um pouco mais funda, vai continuar assim mesmo, porque é normal. O que dá pra neutralizar é só a cor, e não o jeito que ela fica na pele, entendeu? Aí, eu trouxe hoje pra vocês um blush da Nina Secrets, que eu gosto muito, ele é cremoso, é muito fácil de espalhar, você pode passar tanto com o dedo quanto com o pincel, eu passei com o dedo e depois eu venho com o pincel só pra dar aquela espalhadinha com um pouquinho de base, sabe? Pra não ficar tão marcado, porque eu não gosto de blush tão chinelado assim, então eu sempre venho ele com um pouquinho no dedo e depois eu passo o pincel sujo de base por cima pra ele dar uma clareadinha. Mas não que precise o blush, nossa, eu acho ele muito bonito. Agora eu venho com o pó da Playboy, eu gosto desse pó, ele não marca tanta textura assim na pele, eu acho ele bem bom mesmo, pelo preço que eu paguei, eu acho que eu paguei 10, 14 reais, sei lá. Mas foi bem baratinho, então eu achei que compensou e como eu não uso tanto assim, só usei um pouco a mais porque eu usei um pouco de mais base hoje, né? Mas pra durar também um pouquinho mais, mas geralmente eu passo até menos que isso. Bom, agora eu dei um pouquinho de foco no olho, né? Não sei se vocês vão gostar desse novo método de edição que eu fiz, que eu dei um pouquinho mais de foco no olho, eu aproximei um pouco mais pra vocês verem com mais detalhes. Mas é o que eu tô fazendo no olho. Não sei se vai ficar muito boa a qualidade da imagem, mas eu vou ver mais pra frente o que eu faço. Aí eu usei esse preto dessa paleta da Mari Saad, com esse pincelzinho bem pequenininho, porque eu não queria que ele saísse dessa risca que eu fiz aí. Mas logo depois vocês vão ver que eu vou aumentar essa risca, eu não vou querer ela só até aí. Então eu dei uma leve puxada pra cima mesmo. Eu fiz a mesma coisa que tá aí, só que a diferença é que eu puxei um pouquinho mais pra cima. Só isso. Bom, agora vocês vão ver uma parte que eu não fiz muito certo, porque eu não sabia que essa sombra ia esfarelar tanto, essa preta. Então eu fiz a pele antes, mas eu recomendo que vocês façam primeiro o olho. Se vocês forem usar essa sombra preta, façam primeiro o olho e depois a pele, porque eu tive que tirar com o cotonete, tive que refazer essa parte aí da pele, porque caiu a sombra, eu tentei tirar com o pincel fofo, mas mesmo assim não adiantou. Então eu recomendo que vocês, quando for fazer um olho muito escuro, um olho preto, façam primeiro o olho e depois a pele. Nessa parte vocês podem ver que eu tô puxando um pouquinho o delineado pro centro do olho, porque eu achei que iria ficar mais bonito se eu puxasse ele só mais um pouquinho. Então eu subi um pouco ele e trouxe ele um pouco pro meio, que eu achei que ia ficar mais bonito. Bom, agora eu vou depositando, né, esse preto eu só vou depositando. E eu depositei ele só até metade da pálpebra, porque eu queria que ficasse bem intenso o preto, só nesse final mesmo, como se fosse um delineado bem grosso. E do meio até o cantinho lagrimal, eu fui só pegando o resto do preto que sobrou no pincel e passando pra ele ficar meio cinza. Esse preto é bem intenso, não ficou tão cinza assim, ficou, continuou preto, né, só que menos intenso e com umas falinhas. Mas era realmente isso que eu queria, porque eu ia vir com prata por cima. Então isso daí não traria problemas pra maquiagem, não ia ficar manchado nem nada, porque o brilho ia cobrir tudo isso. Então eu intensifiquei essa sombra prata dessa outra paleta da Mari Saad, e eu intensifiquei ela do meio até o cantinho lagrimal. Do meio pro canto externo, eu deixei ela intensa, só que eu não cobri totalmente a parte preta, né, porque, como eu falei pra vocês, eu queria que ficasse essa ponta desse delineado grosso, eu gostaria que ela ficasse bem preta, e só do meio até o cantinho lagrimal eu gostaria que ficasse prata. Então, foi isso que eu fiz, e agora eu tô ajeitando com o delineador pra ele ficar certinho, não ter nenhuma falha e não ter nenhum brilhinho por cima. Depois de eu limpar e deixar tudo delimitadinho, bonitinho, delimitei com o cotonete aí, desde dentro até a parte de fora do olho, agora eu venho com esse iluminador da Katarina Hill, que ele parece até um pigmento de tão bonito que ele é, então eu vou colocando ele no cantinho lagrimal, e coloquei ele só um pouquinho acima dessa sombra dourada, mas foi só isso. Aí eu passei o iluminador da Mari Maria, normal, né, e agora eu tô passando esse delineador em glitter, que ele é da Urban Decay, só que, como eu já disse em outros vídeos, né, tem ele na versão baratinha no Brasil, que é da marca Ruby Rose, que é muito bonito também. Não sei quais cores tem, mas provavelmente deve ter alguma parecida com essa aí. E agora eu tô passando minha máscara de cílios favorita, que ela deixa um super volume e definição, que, nossa, eu amo mesmo. Ah, eu não gravei, mas eu peguei a sombra Nine Shades da Mari Saad, peguei a sombra marrom mais clara que tem na paleta, e usei ela como bronzeador, e dá super certo na minha pele, fica super bonito. Então eu passei só na bochecha, um pouquinho na testa, e um pouquinho no nariz, só pra dar uma corzinha mais... que não fique tão branco o meu rosto, sabe? Pra ficar um pouquinho mais bronzeado. Aí eu passei essa sombra aí. Aí eu tenho que esfumar bastante, né, porque como é sombra, então pode ser que manche, mas dá super certo. É só você saber esfumar, esfuma e esfuma, que vai chegar uma hora que vai ficar bonito, vai ficar legal. Bom, eu usei esse batom aí da Natural Una, escolhi essa cor meio rosa queimada, porque era o que eu tinha aqui, mas você pode usar um batom um pouco mais... menos rosa, né, um pouco mais nude. Mas eu achei que esse ficou super legal também, eu super usaria. Dá pra usar um gloss por cima, se quiser. Eu não achei necessidade, eu achei que assim já tá bom. Mas talvez um batom um pouquinho mais nude ficaria até melhor. Mas aí vai do que a pessoa tiver, né, e com esse eu já achei que ficou super bonito. E o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, dá like, se inscreve no canal, comenta o que você quer ver nos próximos vídeos, quais tipos de maquiagem você quer que eu faça, ou quer que eu reproduza. E é isso. Tchau!